Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, glória a Deus, por mais um dia das nossas vidas. Glória a Deus porque você está aqui comigo novamente e glória a Deus porque você chegou a esse canal pela primeira vez. Aqui, de maneira simples e humilde, nós tentamos transmitir um pouquinho do Evangelho da Palavra de Deus, meditando as palavras da poesia. E o poema de hoje vem falar o nosso coração a todos vocês que buscam ansiosamente por proteção. Eu já deixo uma pergunta, qual é o escudo mais poderoso que existe? É claro que você sabe a resposta, o escudo maior e mais forte que existe com certeza é o nosso Deus. E o poema de hoje vai falar sobre isso, baseado no livro de Salmos 8411, eu convido você para ficar comigo até o final desse vídeo, que já possa curtir, que possa conhecer também a nossa playlist e que possa compartilhar esse vídeo também. Fique comigo até o final, o poema baseado no livro de 8411, ficou assim. O Senhor é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. Dêem glória a Deus, irmão, pois é mais uma palavra da santa verdade. Esse é um grande versículo, com uma grande reflexão, pois no mundo que nós vivemos, todos anseiam por proteção, de que vale altas grades, cofres, cadeados, se não houver a proteção do nosso Deus que é assim sagrado. Pois, se bancos são roubados, lotéricas e carros fortes, nos mostrando que a segurança só vem daquele que tudo pode. Eu não quero me complicar, devemos fazer sim a nossa parte, uma casa bem protegida é necessária em nossa sociedade. Mas analisemos o versículo, com amor e com muita vontade, vejam essa promessa para quem vive em integridade. Primeiro pensemos um pouco, o que é então um homem íntegro, é fazer a vontade de Deus deixar-se guiar pelo seu Espírito. Negando a si, portanto, os desejos imorais, altivez e arrogância, são coisas de Satanás. Empenhando a si, portanto, em agradar o nosso Deus, sendo fiel sim no pouco e em tudo o que ele lhe deu. Pois, vejam, diz que ele é o próprio sol, está escrito, ele é escudo, é então o que poderá vencer o escudo mais forte do mundo. Agradem o nosso Deus, na glória ou na lama, e ele lhe concederá favor e também a honra. Agora imaginem, o favor do nosso Deus, são tantos os livramentos que talvez você nem percebeu. Continuemos, então, portanto, crescendo em espírito, sendo sim um bom cidadão, imitando a Jesus Cristo. E então estará seguro, em meio a essa tribulação, essa que tanto assola as sociedades desse mundão. A segurança que vem do homem, essa pode ser, sim, tão corrompida, mas a segurança que vem de Deus, essa nunca cedeu, então, busquemos ela para as nossas vidas. Glória a Deus, de fato, basta fazer uma breve reflexão, o que são os cadeados, o que são as correntes. Nós vemos aí tantas notícias todos os dias, assaltos, roubos. Sim, devemos proteger as nossas casas, colocar o sistema de segurança, mas, acima de tudo, sempre orarmos ao nosso Deus. O nosso Deus é sol, é justiça, é escudo. E é claro que o versículo ainda deixa bem claro, andar em integridade, é importante nos esforçarmos para agradar ao nosso Deus. Deixo um forte abraço, fiquem com Deus.